Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste reality que vocês tanto amam na internet brasileira e de Portugal. Mas antes... Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Estamos aqui em mais um episódio do X. Primeira temporada do reality X-Celebs, onde o X é uma celebridade. Mas já tivemos seis temporadas do X-Normal, onde a produção buscou alguém que já passou no canal pra ser o X. O X-Celebs é uma celebridade, onde a produção também buscou e nós temos que descobrir quem é esta pessoa. Que está mascarada e toda terça e sexta tem episódio novo. Terça tem dica e sexta tem chute. Vem pra cá, detetives Loures! Estamos desfalcados nesse momento. Muito bem, 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 né? Cara, quem não assistiu o vídeo da surpresa da Glenda, a gente fez o início do X como se fosse hoje. E a gente tava invertido, que eu tava com o moletom branco e os dois com o moletom preto. E hoje os dois com o moletom preto, que legal! E se vocês quiserem adquirir esse moletom também maravilhoso aqui, ó, do X, lá na loja. É só ir aí na descrição aqui do canal, ou vai estar passando aqui na tela, sei lá. Vai lá adquirir o seu moletom, sua camiseta, beleza? Tem essa estampa e a estampa Loures e é isso. Luiz não está presente com a estampa real? Eu acho que a justificativa do seu bobo da semana do vídeo faz sentido, continua fazendo sentido, tá? Não, você pode ser, mas não estou falando aqui do Luiz. Luiz está em Porto Seguro, mas no próximo episódio, não sei se no próximo episódio ele já está de volta, não sei. Mas está nos nossos corações, tá? E do Mony e Alia já foram eliminados, Gério também como detetive misterioso. Vai assistir muita coisa que já aconteceu nessa temporada e está incrível, está incrível. Isso, ele está ligando aqui para o Luiz antes da gente jogar o bobo da semana lá para fora. Ah, ele aí. Ah lá. Eita. Caraca, eu quero a minha, eu quero a minha. Acho que ele está aceleradinho, parece. Onde que ele está? Onde vocês acham que ele está, esse menino? Farriano, Farriano. De férias com o ex. De férias com o Dumont. Dá um oi, pessoal, aí, ó. Galerinha, eu quero a minha blusa do X também. Não mandou. Se você não tem que participar dos episódios, não vai ganhar nada, não. É vapo. É vapo no você. Bom, é isso, galerinha. Por favor, bobo da semana, se retire. Vai então, Leidita, vai que vai. Para quem não entendeu, vamos explicar aqui a logística, porque às vezes a pessoa só está assistindo esse episódio. O bobo da semana, no caso, o malandro da semana, como ele disse, era Diego Gélio, que era o detetive misterioso. E se você não assistiu, ele discutiu com o X, foi loucura, cara. Foi muito bom, esse episódio está muito bom. Está muito sensacional. Esse episódio está muito bom. Bom, é isso, galerinha. Eu espero que vocês convidem pessoas para vir aqui para o canal, porque está muito legal essa temporada. O X ainda não está podendo participar, então ele está mandando um... Substituto. Substituto, cara. E isso é uma dica, cara. E vocês, tipo, ainda não conseguiram ligar, eu acho, isso daí. Bom, bom episódio para vocês, eu vou nessa, fui. Bom, vamos aguardar Glenda voltar. Bom decorrer do episódio de hoje, onde vamos atrás do chute. E a Glenda tem um nome bom. Um nome bom. No último, no vídeo em que a gente fez esse início do X, né, que foi o da surpresa da Glenda, ela levantou uma pauta de um nome onde vocês comentaram bastante, que é muito bom. Nós vamos abrir ele para vocês hoje, tá? É, eu não sei se essa pessoa está com algum problema, né? É, a gente tem que stalkear. Não dá para saber. Temos que stalkear. Glendia chegou. Ela está com o milho. Estou com o milho. E com a dica. O milho do milhão, dica não, decorrer do episódio. Vamos ver o que nos espera hoje. Bom, o nome que Glenda tem, que ela levantou para a gente, ela leu nos comentários do último vídeo, não foi isso? Foi, do último milho. E foi um nome muito bom. Nós vamos stalkear essa pessoa. Vamos atrás do colar, porque se não for, é menos um nome, não é isso? Mas, vambora. No final, a gente conta qual é o nome. Olá, detetives. Ainda não foi dessa vez que pude estar presente aí com vocês. Mas como meu funcionário está fazendo um excelente trabalho, estou enviando novamente para colocar o terror. E na prova de hoje, vocês terão 10 minutos para colocarem 18 bambolês nos postes de luz espalhados pela mansão. Porém, após um minuto de prova, ele poderá correr atrás de vocês. Mentira. Depois de um minuto de prova, a gente tem que acertar 18 bambolês. Se concluírem, a prova terão direito ao chute. Gente, é impossível. É aqueles postezinhos de luz, perto da cama elástica, aqueles que toda hora a gente bate a perda? Sim. Tem 18. Gente, gente. Não, 18 bambolês. Está aqui para quem quiser tirar print, tá? Ó, na prova de hoje, vocês terão 10 minutos para colocarem 18 bambolês nos postes de luz. Não sei quantos postes tem, mas tem 18 bambolês. Eu não sei se é um bambolês para o poste ou se pode todos os 18 em um poste só. Não entendi essa parte, mas ó. 10 minutos para colocarem 18 bambolês nos postes de luz espalhados pela mansão. É como é nosso. É, e espalhados pela mansão. Porém, após um minuto de prova, ele poderia correr atrás de vocês. Gente, percoça. Por quê? Deixa eu contar para vocês, gente. Eu comecei a... Eu comecei a... Eu voltei a malhar ontem. E só quem volta a malhar sabe a dor da volta. Eu estou toda... Eu estou andando igual o dinossauro do Toy Story. Ele anda assim, ó. Ele anda assim, ó, ó. E eu estou andando assim. Eu estou andando assim. Para sentar está difícil. Então, assim, ó. Não vai... Eu já não corro, né? Eu já não corro. Eu fico na gravação, já não corro. Então, agora pensa. Doída. Hoje, infelizmente, a gente vai ficar sem chute. Vamos analisar a galera lá embaixo. Assim, mas é um chute muito bom que temos. O nome, vamos abrir para o povo já ou não? Vamos abrir para o povo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. 10 de sete e meia. Sábado, domingo. 1, X. 10 de sexta. Gente, o nome que vocês falaram... Quer falar, Glenda? Você que leu? Galera, o nome que vocês falaram é o João Quirino. João Quirino. E agora eu entro no perfil dele. Ele tem um milhão de seguidores. Um milhão vírgula seis. Vou perguntar aqui, ó, para o Google. Altura João Quirino. Outra coisa, ele é de Goiânia? Não sei. 1,80. No Google. Altura. Vocês estão vendo aqui, ó. Altura 1,80. Não sei se deu para vocês verem direito. Mas ele tem cara de 1,80. É... Que mais? Goiás. É, Goiás. Quirinópolis. É Goiás. Porque Goiânia é a cidade, né? Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Goiás. 1,80. Ih, agora tem aquele trem. Ele tem barba, não tem? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Instagram dele. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, não tem barba. Ixi, é complicado. Zero barba. Será que ele tá de barba? Zero barba. Tá parecendo também que ele tem possibilitado de vir gravar, não, inclusive. É. Não sei. É um nome, mas correndo risco de não poder ser também. Acho que essa é bem alta de não ser. Porque tem duas coisas. Olha só, a bio dele tá escrito Goiânia e São Paulo. Será que se fosse o X, ia deixar tão uma amostra assim? A gente falou que... A dica... Teve alguma dica falando que tem barba? Tinha de bigode, não era não. Tinha de bigode, né? Tô tremendo, também não lembro. Tô muito na dúvida. Porque essa dica também, ela não é atemporal, né? Ela é do momento, né? Às vezes, na semana que ele deu essa dica, ele estava de bigode e na semana depois não. Porque homem é muito fácil tirar bigode, não. Deixa eu ver se ele tá de bigode em algum momento da vida dele. Ele vai ser a maior canalha do universo sem exercício. Ah, eu não duvido, não. Vai, não. Eu tô tentando procurar aqui no perfil dele, não tô vendo uma arara, galera. E nunca vi ele de bigode. Olha aqui, gente. Eu já tô em novembro do ano passado. Não tem um bigode. A não ser que ele considere isso aqui, que ele tá na cara de barba, mas não tem nada. Olha aqui, gente. Não tem nada de barba. Isso é novembro. Se a dica for... Tenho barba aí, se aí for barba, eu... Loucura master. Eu tô maluco. Outra coisa, ó. Os postos dele é tudo de comédia. Não tá falando por que ele não pôde vir. Ó, aqui teve um casamento. Pode ser que o casamento... Brasil. Tá no Brasil. Não, mas ele... Sabe a dica for assim? Porque ele não pôde vir, às vezes? Por algum motivo? Já é mais episódios, né? É. Pois é. Se fosse um episódio, beleza. Gente, ele não tem barba em nenhum? Deve ser alguém que tá com Covid. Pelo tanto de episódio que é. Não faz muito sentido ser Covid. Ó, o Ricardo levantou outro nome aqui. Muita gente tava falando que era o Fael. Fael, gente, aquele que participou do... De Férias com o Ex. Ah, tá. O Fael. É, o Fael do... Ah, o Groboy? É. Ah, é. Porque esse Fael aqui, eu acho que não é de Goiânia, não. Gente, no Google não fala, mas olha, bate bastante. A gente tem o perfil do X, máximo. É, bate bastante. Tem um bigodinho. Ele tá passando a mão, não? Deixa eu ver os stories. Na casa dele. Todo mundo que tá de Covid fica na casa. Foi no supercado. Mas pode ter ido de máscara, né? Não, tá do lado do pai. Do lado do pai sem máscara. Ou então o Covid acabou. Não sei. Difícil, galera. Gente, tá difícil. Às vezes também nem é Covid. Enfim, vamos pro episódio de hoje. Não sei se a gente pega pra eliminar os nomes, como o João Quirino, o Fael e etc. Ou acertar também, porque vai que é um deles. Ou se a gente não se arrisca de perder mais um. Porque após um minuto, o X pode correr atrás da gente. É, esse é o problema aí. A gente fez nada, colocou de laje, viu? A gente fez nada, colocou de laje. Vamos atrás de laje, a gente decide. Bora que bora. Vamos ver o que nos espera hoje. Gente, juro pra vocês que eu tô andando muito torta. E a única pessoa que corre aqui é Ricardo e Luiz. Luiz não tá, Ricardo. Ferrou. Que eu e a Glenda, gente. Ih, galera. A gente corre. Mas o X corre o triplo. É. Eu acho que hoje a gente vai correr no desespero master. Porque com um minuto dá pra nada. Ali a gente vai entender a prova e a gente vai chegar. E aí, gente? Vocês acham que a gente fecha a porta? Ou faça alguma estratégia aqui? Tá tudo aceso ali. É, a prova é ali, ó. Ou seja, sabe o que eu tô pensando? Se a gente tem que colocar os postes em volta da casa, talvez não seja o jogo trancar a casa. Porque a gente pode entrar por qualquer porta. Às vezes a gente tá colocando o poste ali e ele já vem correndo. A gente entra aqui. Entendeu? Porque se a gente trancar tudo, a gente se auto-ferra. É. Eu acho que talvez seja o jogo não trancar nada mesmo. Então, vamos nessa. E seja o que Deus faz. Aaaaaah! Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Quem? Ó, o que é isso? Ricardo, o que? Quem? Luiz. Oi, X. Ó, tá com a luvinha rasgada. Gente, ó, ele tá mostrando o dedo. Gente... Sabe o que ele vai pegar em alguma coisa? Tipo, algum celular? Ah, ele pegou algum celular aqui. Ah, não sei. Vai ser a luva rasgada? Eu não sei pra que ele faz isso. Se ele quis mostrar que ele é branco, ele é só o substituto do X. Ele sabe, né? É. É. Será que é uma dica? Será que é uma dica? Não. Mas a gente já viu que o outro X é branco, ó. Não, sim, mas... Esse dedo furado. Você viu o meu também? Tô brincando, X. Tô brincando, tô brincando. Bom, temos aqui, um minuto lá. Não, dez minutos lá. Peraí, então... Não começou como... Quanto? Bora, bora. Meu Deus! Caramba! Ai! Ai! Vai! Gente do céu! Pode colocar mais que um? Gente. Gente do céu. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Me dá um uns aí. Me dá, me dá, me dá. Isso. Vai. Já? Ai, que merda. Coloca um aí. Nesse aí da câmera elástica. Galera. Dez segundos. Mentira, para lá. Dez segundos. Eu tenho um da polícia. Cinco. Quatro. Começa. Três. Dois. Um. Um minuto. Eu coloquei. Todos que estavam na minha mão. Merda. Puxa esse aqui. Puxa! 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 gente eu vou aproveitar que todo mundo sumiu e vou ali ver a que pé quantos faltam quantos postezinhos faltam qualquer coisa você me grita ainda fica na sauna que qualquer coisa você grita um dois esse eu coloquei ai o ricardo deixou dois aqui é os que faltam ai caramba um e e Espera, espera, espera! Gente do céu! Terminei a prova, eu acho! Se não tiver mais nenhum, vamos ler com o Ricardo! Terminei a prova! Ele lá, ele lá! Tá vindo! Oi, bebê! E aí? Tudo bem? Consegui completar a prova! Você viu, né? Onde você vai? Gente, que louco! Vou passar por aqui? Gente, que maluco! Pausa! Que doido! Ai, X! Caramba! Olá, X! Tudo bem? Eu posso, você sabe que eu posso te ferrar aqui, né? Ih, peraí! Já pensou, gente? Eu empurrasse a escada e o X caísse? Tchau! Gente... Eu não empurrei a escada em você! E você tá fazendo isso, hein? Que paia, véi! Ó! Que é isso? Gente... Chocada! Ah, você quer que eu vou aí pra dar voltinha com você? Vou ficar te devendo essa, viu? Gente... Que é isso que tá fazendo? A obra-prima do X! Glenda! Cadê ele? Nada do Ricardo até agora! Boa! Completamos a prova, viu? Medo que eu tô... Só esperar os meninos pelo menos virem lá embaixo pra poder sair aqui! Dá pra sair! Gente do céu! Nem sei... Eu tô nem sentindo minha perna. Hum... Gente! Eu não tô com nada! Ele está tentando me falar alguma coisa aqui. Tá, não vou ler. Dançar, não vou... Você. Eu vou aproveitar que ele está conversando com a Glenda. Eu vou descer. Você vai dançar. Olhar. Olhar. Olhar o pambolês. Ele vai passar olhando o pambolês. Ele está se passando enquanto está compilhando o pambolês de volta. Cheguei na sauna. Ele mediu força com você na sauna e não conseguiu? Não, aí ele ficou assim. Você é forte, hein? Eu que rindo, rachando. Mas eu desesperei. Calma, você tinha que estar aqui para ver a minha. Pela, você está de tênis. Arrasou. É. A minha também, meu filho. Eu corri não sei com quem força. Não, eu estou correndo. Está falhando assim, olha só. Ricardo foi no futebol hoje comigo, gente. Primeira vez. Aí ele está meio que dolorido também. Ele foi contabilizar. Está vindo. Está vindo. Foi contabilizar os... Os pambolês. Dezoito? Tem dezoito? Ih, ele veio com um na mão. Faltou um? Tá. 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 Ricardo, ele pediu para você vir aqui. Pediu para você vir aqui. Não. Aqui na sauna. Segura aqui, Glenda. Você quer dele? Não. Ah, não. Foi a escada. Ih, vai para aqui. Esse. Está bem aqui. Está bem aqui. Ah, ele quer que você dance, Ricardo. Não. Ó, X, fica na fonte para eu te ver. Gente, o X, tem que o Ricardo dance. Não, não. E olha ali. Ó. Ó. Para aí, deixa eu ver como é que é. Deixa eu colar logo, X. Já deu, meu filho. A gente já fez a prova. Morri. Já desceu? Tchau, beijo. Vai tá. Deus te acon... Deus te elimine. Ah, estou brincando, estou brincando. Vou perder tempo. E desceu? 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 Ai, caramba. Parece que entrou um espinho no meu pé. Eu achei que tinha entrado uma ferpa no meu dedo, no meu pé. Foi caco de vidro, velho. Olha, eu fui tirar, rasgou meu dedo até. E aí? É, ele tá aqui. Mentira. Ele tá aqui, tá aqui. Mentira. Caramba. Ele ia dar de frente comigo. Ele ia dar de frente comigo, gente. Porque eu ia ao contrário. Porque eu falei, não vou perder tempo, não. Ele foi pra lá, vou pra lá. X. Ai, ai, ai. Tô com medo. Porque ele falou que ia embora, não foi. Falou que ia embora, não foi. Agora ele deve ter ido, não? Ele não saiu, não. Não sei. Ele deve estar por aí. Merda. Agora a nova dele é aberta, tá vendo? Cadê? E agora? Parece que ele foi embora, mas... Não tá em lugar nenhum. Mas parece que ele tem muito problema. Agora vamos analisar. Ah, é porque ele colocou pra eu não sair. Só que dava pra eu sair. Mas ele também subiu lá em cima no teto. Subiu lá em cima no teto. Gente, isso aqui não tava aberto. Isso aqui tava aberto. Ricardo, você lembra? O quê? Se isso aqui tava aberto. Você acha que ele pode ter deixado lá em cima? Acho que sim. Será que não? Ele subiu, ficou lá em cima um pouquinho e depois desceu. Isso aqui é só pra não pegar mesmo. Temos o colar. Qual vai ser o chute? João Quirino ou Fael? Vamos pro QG discutir? Ai. Ai. Chutei a pedra. Merda. A gente já tá pra fazer isso tem um tempo e não faz. Que é reunir todas as... Reunir todas as provas, as dicas que temos. E os nomes que já chutamos. E tá fazendo falta. Entendeu? Tá fazendo falta. Vamos fazer isso pro próximo episódio? Vou. É, melhor acho que eu vou fazer isso. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. Vem, vem, que vem. E aí, Glenda? O que você acha? Eu falo. Vamos lá. Tem dois nomes aí, né? O pai e o João. E o Ricardo achou também. É, que o outro tem barba. Mas não eliminação. Só descartação hoje, entendeu? Tipo assim, a gente não precisa de eliminar esse nome. Vê quais são todas as dicas que a gente precisa pegar. A gente vai pegar pro próximo episódio. Todas as dicas que passaram. Mas temos o colar, daqui a pouco o Felipe chega. Então vamos ao chute de Fael. Assim vamos ver o que vai dar. Agora chegou. Abre aí. Eita, beleza. O que? Você tá vendo? E aí, temos o colar do chute? Temos. Eita. Bora pro chute? Bora. Partiu. Então, bora. Hoje é um dia... Tenso. Tenso, né? Ricardinho quase foi eliminado. Quase. Você não falou não? Que horas? Eu fui correr, eu caí. Mentira. Tô tudo aqui. A blusa. Caraca. Aí eu caí. E ele não conseguiu chegar até o outro? Não, então. Aí eu corri pra dentro da lavanderia. Já temos o nome? Mais ou menos. Temos. Então, me sigam para a torre do chute. Chegamos na torre, gente. Nós, X. Tumultuaram o seu quartinho aí, hein? Nossa. Mas botaram foi... O que é isso? Botaram ferramenta ali que não chutou. Só que nem aparecer, ó. Opa, tá jóia? Essa noite de lua cheia. Será que os nossos detetives vão acertar o chute hoje? Então, na hora que vocês estiverem preparados, façam o chute. Pensando que ele pode correr? É... O X... É... Tá vindo? Ai, que merda. Ai, minha perna, gente. Meu sangue esfriou de novo. Ele tá tudo. Ele tá o quê? Ele tá me correndo. Ah, ele ali, ó. Tchau! Merda, hein? Merda, hein? Não é ele. Sei lá, acho que não. Não, vem agora. Gente, não é ele. Ele vai subir aqui. Não agora. No... Gente, se até no próximo episódio de chute a gente não ter um nome melhor, vai ser João Quirino, apesar da gente achar que não é por causa do lance da barba. Mas nos ajude nos comentários, por favor, tá? E um dos comentários, Glenda, achou todas as... As negócios, né? As dicas. Ó, gente, tá aqui. Tá? Inclusive, obrigada, Thalita Paixão. Mandou aqui todas as dicas. Nós vamos passar isso por um papel e trazer no próximo episódio. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila. Nós temos dois vídeos por dia. Meio dia e sete e meia. Sábado e domingo. X. Terceira e sexta. Gente, chama um amigo pra assistir com você. Porque o canal tá incrível. Só vídeo incrível e esse reality maravilhoso que é o X, né? Então, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem esse moletom lindo, tá aí na descrição do vídeo. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.